Fala galera, beleza? Eu sou o Ju SubZero e sejam muito bem-vindos ao canal Tutordowns. Então pessoal, em 2017 eu fiz um vídeo sobre erros de DNS. Esse vídeo teve muitos acessos, muitas pessoas conseguiram solucionar, mas ainda assim teve muitas pessoas que não conseguiram. Então, pensando nisso, eu criei um programinha aqui para tentar solucionar o problema de DNS no Windows, mas também serve para o seu celular, desde que você coloque manualmente. Em breve, irei fazer esse vídeo também para o celular e para o Playstation 4, que muitas pessoas ainda têm esse problema de DNS no Playstation 4. Mas as configurações servem para todas as plataformas. Eu só vou ensinar hoje para o Windows, ok? Criei esse programinha aqui, usando algumas das melhores ferramentas da internet para solucionar o problema de DNS. Se você estiver usando o Windows 7, Windows 8, 8.1 e Windows 10, ele vai detectar aqui se o seu computador é de 32 ou 64-bit. Pessoal, para quem está usando o Windows XP, o programa funciona, só que porém com alguns bugs, tá ok? Por exemplo, aqui não deve mostrar o sistema operacional, se ele é de 32 ou de 64-bit, tá ok? Mas o restante aí deve funcionar, beleza. Eu vou mostrar para vocês como usar. Esse programinha é bem simples, tem duas opções, pode usar de forma manual ou automática. Automático é bem simples. Você clica aqui embaixo e aqui você vai selecionar o seu roteador. No meu caso aqui é o USB T-Link. E aqui, olha só o que vai acontecer agora. Aqui eu vou selecionar, por exemplo, o DNS do Google. Selecionar o DNS do Google aqui, ele já está aqui presente, 8.8, tá vendo? 8.8 e eu vou ativar ele aqui. Pronto, o programa fechou. Eu vou abrir aqui novamente para mostrar para vocês o que funcionou. Vou colocar aqui no meu roteador aqui novamente, olha aqui. Já está aqui do Google. Lembrando que você pode usar também o DualP DNS aqui. Mesmo esquema, ativou, pronto. Já pode tentar acessar a sua internet aí que vai funcionar, beleza. Se ainda não der, você não conseguir ainda, aqui você pode reparar, tá ok? Usar um programa aqui, que no caso ele é o melhor que tem na internet. Primeiro aqui, olha esse seu computador de 32 e 64-bit. No meu caso aqui de 64-bit. Então, eu vou marcar o 64-bit e clicar em reparar. Ele vai abrir, vai começar a análise. Aqui é o seguinte, você pode deixar tudo marcado aqui, mas se você tem e usa o arquivo host, se você baixa muito o programa na internet, você sabe que estou falando do arquivo host. Você pode desmarcar ele aqui também, que por padrão ele vai vir marcado. E também o seu firewall vai vir marcado aqui, ó. Tá vendo aqui? É o host. Ou então manter marcado. Se for ele mesmo que estiver contaminado, se você estiver com dúvida, você pode manter tudo marcado e clicar em ir. Vai começar um reparo aí. Depois desse reparo, aconselho você a desligar ou reiniciar, melhor dizendo, o seu sistema operacional. Não vou fazer isso aqui agora não, pois estou gravando e minha internet está perfeita. Se o seu sistema for de 32 bits, o procedimento é o mesmo para você, mas obviamente você vai clicar no de 32 bits. Agora se você não quiser usar esse recurso, tanto o manual quanto o reparo aqui, você pode acessar clicando aqui, acessar as configurações do seu roteador. No meu caso aqui, esse Juninho. Vou clicar em propriedade com o botão direito em cima do mesmo. E logo aqui, eu vou procurar aqui, protocolo hiperversão 4. Ele aqui, eu vou dar dois cliques em cima dele. E está vendo? Já está marcado aqui. Mas provavelmente o seu vai ensinar endereço de DNS automaticamente. Você vai marcar o de baixo. E aqui, você vem aqui do lado. Deixa eu mostrar aqui. Vou arredar essa tela para cá. Você vai clicar em manual. Vai começar a gerar os DNS. Você pode simplesmente copiar o primeiro. Não pode confundir não, tá? O 1, você pode ter que usar só as credenciais do 1. Então eu vou colar ele aqui. E no de baixo, mesma coisa. Vou colar. Chegar aqui na frente. Certifique-se de que ele colou certinho. Feito isso, você pode clicar em OK. E OK novamente. Pronto. Já pode acessar o seu navegador que vai funcionar corretamente. Se tiver problema no celular, faça isso. Mas de forma completamente diferente. Diretamente no seu telefone. Você vai trazer esse vídeo mais para frente, tá OK? Link do programa na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu. Tchau. Bença. E fui!